A Casa é Sua, a Casa é Sua, o Júlio em TVC. Legal, tamo de volta, é o A Casa é Sua desta sexta-feira, agora sim, viu, Tati? Agora a gente vai acabar com esse suspense, mentira, a gente não vai acabar com suspense, a gente vai fazer mais suspense, pra quem tá com a gente nas redes sociais ou ligado na TVCHD, vai ver, mas não vai ver bem e tão bem assim, né, Totó? E quem tá pela rádio vai curtir as informações que ela, a Dai Oliveira, tem diretamente. Falar um Carina Concept, porque é a quarta, me corrija se estiver errada, a quarta mulher transformada no quadro Transformação, e a transformação completa só na TVC agora. Dai, quais são as informações agora, 8h38, início desta manhã de sexta, bom dia pra você. Olá, Tati, bom dia, bom dia, Totó, bom dia a todos que acompanham o A Casa é Sua. Olha só, Tati, eu vou fazer inveja porque eu já conheci a pessoa, tá? Eu já vi o que está acontecendo com ela, toda a preparação pra revelação completa, logo mais no TVC agora, a partir das 11h. Como você disse, estou aqui no Espaço Carina Meneghelli Concept. Bom, a Juliana já está sendo preparada, daqui a pouco eu vou mostrar só um pouquinho, mas não vou mostrar tudo, porque como eu disse, a revelação será mais tarde. Este quadro que tem sido um sucesso, né, nós temos aí a quarta revelada. O nome dela, vou falar, é Juliana, tá? Não vou falar o bairro dela por enquanto, onde ela mora. Ela está aqui, né, atrás das câmeras, depois eu vou pedir pro nosso cinegrafista mostrar um pouquinho da preparação da Juliana. Bom, a Juliana é a quarta revelada neste quadro que tem sido um sucesso. Quem não quer passar por uma transformação completa, visual, banho de loja, manicure, pedicure, uma mudança no cabelo e até mesmo procedimento estético. E aqui, quem vai conversar comigo agora é o Lucas. Ele é profissional de beleza e o Lucas é responsável por toda essa preparação da Juliana. É isso mesmo, Lucas? O que você já fez com a Juliana hoje cedo, porque ela está gatíssima, ainda mais gata, às 11 horas? Isso, perfeitamente. Hoje a gente já começou com todo o tratamento e já estamos na finalização da Juliana. Lucas, o que vai acontecer com ela de diferente na hora que ela chegou aqui? O que você já pode adiantar, mas assim, dando aquela prévia sem falar muito. Adiantando que está perfeito, hein? Exatamente. Mudou muito o cabelo, fez um corte assim muito drástico ou não? Ainda não. A gente só fizemos um reflexo e já estamos preparando ela para finalizar, para a gente apresentar mais tarde. Muito mais gata, né? Muito mais renovada. Lucas, muito obrigada, viu? Eu vou pedir ao nosso cinegrafista, Tati e Totó, que mostrem um pouquinho, à medida do possível ali. Não vamos mostrar o rosto neste momento. Vou chegar aqui um pouco pertinho dela. Olha só, a Juliana, ela está passando pelo processo de manicure. É possível mostrar, não sei se é possível mostrar sem mostrar o rosto. Isso. Olha só. Juliana, vamos lá. Animada? Muito. Muito animada. E nervosa também. Não precisa ficar nervosa, porque eu sei que está ficando perfeito. Olha só, Juliana, quando você participou, quando você entrou, resolveu participar do quadro de transformação, você estava crente que ia ganhar ou foi aquela surpresa? Olha, foi uma surpresa. Eu falei, ah, eu vou me inscrever, né? Mas eu fiquei também assim, muitas mulheres também, que se inscreveu bastante. Aí, quando a Ana me mandou mensagem, falando que eu fui uma das ganhadoras, eu fiquei surpresa. Mas muito feliz também. Ou seja, pode dizer para todo mundo que o quadro é verdadeiro, funciona? É verdadeiro, funciona mesmo. São pessoas maravilhosas e eu não tenho o que reclamar. Está sendo bem cuidada? Muito, muito bem cuidada. São os amores, principalmente no salão da Karina, da doutora Emanuele também. São muitos carinhosos comigo. Está certo, Juliana. Parabéns para você. Vou pedir para o nosso cinegrafista retomar aqui. Não vamos mostrar. Estamos com todo cuidado, tá, Tati? Para a gente não mostrar o rosto da Juliana, porque a intenção é justamente essa. Fazer aquele suspense. A Juliana, como eu disse, é a quarta revelada. Nós já tivemos a revelação aí da Lenilda da Costa, da Ana Carolina, da Suzete Moraes e a Juliana é a quarta. Este quadro tem uma revelação a cada duas sextas-feiras, a cada 15 dias para participar. É muito fácil, basta entrar no Instagram da Cultura TVC ou no Facebook da Cultura TVC HD. Postar uma foto, comentar que já está concorrendo a esta transformação completa. A Juliana ainda vai receber aquele banho de loja, como eu disse no começo. E demais, né? Mais tarde, às 11 horas, no programa TVC agora, com o nosso colega, jornalista Rudinei Oliveira, todas as informações, né? Tudo em primeira mão, a gente vai mostrar a Juliana. Claro, vai ter aquele suspense, né? Mas a gente vai mostrar como ficou a transformação da Juliana. Volto com você aí no estúdio, Tati. Maravilha, né? O legal é que a Day está trabalhando com cinegrafista, que ela gosta muito, né? É igual eu quando mostrei aquela interação com um telespectador, né? O Day, obrigada, viu? Muito bacana, porque como você disse, né? Quatro mulheres, a Juliana já é a quarta mulher a ser premiada nesse quadro. E cada uma dessas mulheres, né, Totó, né, Day? A gente observa que tem uma história de vida, que tem um propósito. E aí, quando passa por essa transformação, é realmente uma transformação. Uma repaginada na autoestima, no amor próprio. Sim, poxa vida. Volta pra casa toda feliz da vida. Show de bola. Eu tô curiosa pra conhecer a história da Juliana, pra conhecer o antes e depois. E Day, parabéns, você me deixou mais curiosa ainda, viu? Vai ser só as 11, né, Day? É isso? É isso mesmo, Totó. Antes de encerrar, antes de devolver aí pra vocês, só vou reforçar. Além da Karina Meneghele Concept, doutora Emanuele de Mamã, também é parceira, tá? Deste quadro, Tacata Calçados, Luone Cosméticos, Labrisa e Belay Store. Então, nós temos todos estes parceiros, tá? Que cuidam da transformação, como a Tati disse, cuidando aí da elevação da autoestima. E como a Juliana disse, a promoção é verdadeira, funciona. Então, se você não participou ainda, dá tempo, a promoção tá correndo, este quadro continua ativo. Então, participe, fique atento às publicações. Volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Day. Vamos ficar, né, ligadinhas às 11 horas pra saber. Eu fiquei atento a saber o quê também. A curiosidade é grande. A lista de parceiros, né? Porque a gente vê que é dos pés à cabeça mesmo, né? Isso, é. É uma transformação completa. Transformação completa mesmo, beleza. Day, obrigada, viu? Até uma próxima. A gente vai pro intervalo, então, e já volta com mais. Tô curiosa. A casa é sua, a casa é sua, o do ITVC.